A iOS 15 chegando agora em 2021 e talvez esse seria o ano com o qual a gente vai dizer adeus pros iPhones 6S Seria o fim dessa era do tão amado, do tão aclamado iPhone 6S? Se você tem um aparelho desse ou pretende comprar um até o final desse ano É melhor que você assista esse vídeo até o fim pra você entender tudinho o que tá rolando E ainda vai rolar com esse aparelho até acabar este ano aqui E seria também 2021 o ano que a gente vai ter que pagar, né? Os usuários de iPhone vão ter que pagar pra utilizar o Insta, o Face e também o WhatsApp Tudo isso por causa do iOS 14.5? É, gente, todas essas polêmicas e mais um pouco a gente vai discutir no vídeo de hoje Então se você ficou curioso, fica aí até o final E claro, já tá com o seu dedão um like, sem enrolação, bora pro vídeo Se você que tá assistindo esse vídeo é tão fã da Apple quanto eu sou E ama os seus produtinhos da maçã, seja lá seu iPhone, seu Apple Watch e não abre mão A gente sabe que a gente só se lasca É rumor atrás de rumor, informação atrás de informação, polêmica atrás de polêmica E na grande maioria das vezes são informações que a gente não queria ouvir Mas fazer o que, não é mesmo? E se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Vini Mota E nesse canal aqui eu tento te ajudar ao máximo a você fazer a sua melhor escolha Dentro aí do universo da tecnologia Aqui você vai encontrar informação, aqui você vai encontrar análise, review E eu vou tentar sempre ao máximo passar pra vocês tudo que eu puder pra que vocês façam uma escolha segura E uma escolha sensata, uma escolha pensada, beleza? Então vídeos como esse daqui com o qual eu vou trazer informações pra vocês vão ter muitos outros Sempre que tiver rolando alguma coisa nova Então já sabe o que fazer, pra não perder mais nada daqui pra frente é só você se inscrever e ativar o sininho Caso você ainda não seja, beleza? É rápido, é fácil, não custa nada Então vamos falar de iOS, né? Afinal a gente já tá na metade da vida útil do iOS 14 Daqui a pouquinho entra o iOS 15 com a chegada dos novos iPhones Possivelmente o iPhone 13 E assim, claro, tem muitas mudanças de design, de recursos e tudo mais Mas se você quiser saber mais a fundo como que a Apple pretende caminhar com esse novo iOS E o que ela pretende modificar e trazer de novo pra gente Eu já fiz um vídeo completo falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, vocês correm e assistem aquele também Porém já tem polêmica rolando aí com o iOS 15 muito antes mesmo dele ser até mesmo anunciado oficialmente pela dona maçã, pela dona Apple Isso pelo fato que aparentemente, segundo alguns especialistas do universo Apple, do universo da tecnologia Eles estão dizendo que a Apple não pretende agora em 2021 com o lançamento dos novos iPhones E obviamente o lançamento do iOS 15, ele ser lançado para os iPhones 6S, 6S Plus e iPhone SE de primeira geração Ou seja, a Apple estaria oficialmente em 2021 aposentando esses três aparelhos do mercado E não dando mais suporte a atualizações a partir de então O iPhone 6S, 6S Plus e até mesmo o iPhone SE de primeira geração Por serem iPhones tão incríveis, eles agradaram e agradam até mesmo em 2021 a grande maioria de nós brasileiros Isso porque se a gente colocar na balança aí, esses aparelhos hoje, obviamente que não dá pra encontrar eles lacrados Não é tão fácil encontrar, mas usado em boas condições aí no marketplace da vida ou até mesmo no LX É possível a gente encontrar esses aparelhos a partir ali de 750 até mil reais Então se a gente colocar a questão custo-benefício, realmente são aparelhos que entregam muito por um valor bem baixo Pra você ter ali a sua porta de entrada no universo da maçã e ter o seu primeiro iPhone Porém, é muito interessante que agora você pare pra pensar mais se você já tem um aparelho Ou se você pretende comprar um aparelho desses agora em 2021 Que a Apple reconhecida no mundo inteiro por entregar mais atualizações por mais tempo E os seus produtos terem a maior longevidade do universo da tecnologia Comparado a qualquer outra empresa, qualquer outra marca Isso a gente sabe Mas, como qualquer produto de tecnologia, um dia ele tem um ponto final Um dia isso acaba e as atualizações elas realmente não vão chegar mais E é muito possível que isso realmente aconteça com o iPhone 6S esse ano Porém, não precisa se desesperar Não precisa enlouquecer se você acabou de comprar um iPhone 6S Ou se você, enfim, tem o seu aparelho e não tem, enfim, condições de poder trocar ele no momento Porque, gente, você vai continuar recebendo as atualizações O iOS 15 vai chegar só lá pro final do ano E mesmo depois que parar de receber essas atualizações O iPhone 6S vai continuar sendo funcional por um bom tempo Claro, a partir dali não vai receber mais atualizações E claro, toda a tensão que a Apple tinha com esse aparelho não vai ter mais E com o tempo, isso eu digo daqui um, dois anos Aí sim a gente vai começar a ter alguns problemas com alguns aplicativos Que não vão estar mais disponíveis, entre outras coisas Por isso, não se desesperem O seu aparelho não vai morrer a hora que o iOS 15 chegar no mercado Não, isso não vai acontecer Muita gente me questiona ainda hoje O iPhone 6S, Vini, ele é um aparelho ruim hoje em 2021? Gente, como eu sempre falo pra vocês Não existe iPhone ruim Até porque todos os iPhones um dia foram topos de linha E eles são produtos premiums Então você vai ter toda a qualidade de um aparelho Apple na sua mão Mas claro, existe sim iPhones defasados Então se você tem um iPhone 6S Chegou a hora sim de você começar a cogitar a possibilidade de troca Ok? Não precisa se desesperar Não precisa trocar amanhã o seu aparelho Caso você não possa Mas é o momento de você começar a cogitar a possibilidade de uma troca Mesmo que não seja pro mais atual Talvez ali pra um iPhone um pouco mais acima Que vai continuar recebendo por mais tempo ali atualizações E se você tá pretendendo comprar um iPhone 6S Agora em 2021 O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte Eu esperaria mais E juntaria um pouquinho mais de grana ali Me programaria um pouquinho mais Não se desesperaria E pegaria um iPhone um pouquinho mais acima Pra ter aí mais alguns bons anos ali de atualização E não ter que se preocupar com essa possibilidade Que por mais que seja a longo prazo O tempo passa e passa muito rápido, não é mesmo? Então, Vini, você tá falando pra eu não comprar o iPhone 6S? Qual aparelho você me recomendaria comprar agora em 2021 Sendo um aparelho mais barato, não o mais atual? Bom, vamos lá, gente Eu não estou dizendo pra vocês não comprarem Eu estou dizendo que se vocês comprarem Tenham em mente que tem sim a possibilidade De não receber mais atualizações E a longo prazo vocês vão ter alguns probleminhas Então é melhor você já, na minha opinião Investir um pouquinho mais de grana E comprar um mais atual Mais atual eu digo, não precisa ser um 12 Pro Max Mas pelo menos um iPhone 8 ou 8 Plus Isso porque, pô, provavelmente, se o iPhone 6S, né Não receber mais atualizações esse ano O próximo da linha já é o ano que vem, né O iPhone 7 Plus e 7 Então o iPhone 8 e 8 Plus ali Seria uma boa pedida Porque eles vão ter muito mais tempo ali de atualização A partir de agora, 2021 Vamos colocar pelo menos mais dois aninhos aí E depois mais um aninho ainda pra receber Enfim, começar a se tornar um aparelho defasado Polêmica! iOS 14.5 chegou chegando E chegou causando no mercado Afinal, eu já expliquei no outro vídeo pra vocês O que que tá acontecendo E o porquê que essa nova atualização Mexeu tanto com o sistema E irritou tanto o Facebook Isso porque o Facebook, né Ele vive através de propagandas Ou seja, de empresas anunciando lá dentro da plataforma E, obviamente, o algoritmo do Facebook Do Insta e até mesmo do WhatsApp Entregando esses produtos que são anunciados lá dentro Produtos ou serviços Para as pessoas através dos dados Dos nossos dados de consumo na internet Ou seja, nos entregando anúncios personalizados Com coisas que a gente realmente tem interesse De uma certa maneira Tentando manipular nós, né Consumidores ali na internet A gastar o nosso suado dinheirinho Com esses produtos e esses serviços E na grande maioria das vezes eles conseguem Porém, a dona maçã veio e falou Nananina não A gente não vai permitir isso E quem tem os nossos produtos Vai poder escolher a partir do iOS 14.5 Se eles querem entregar esses dados Ou não a essas empresas Principalmente o Facebook Que coletam e manipulam esses dados Para nos entregar esses anúncios Aí, óbvio que isso irritou Dona Azuzinha lá, né A grande Azuzinha E eles vieram com tudo para cima da Apple E agora os usuários, né Do Insta, do WhatsApp Até mesmo o Facebook Principalmente o Insta da América do Norte Estão recebendo essa seguinte informação Quando eles acessam as plataformas Com o iPhone atualizado no iOS 14.5 O que acontece aqui, gente É muito simples até Facebook gera renda através das empresas Anunciando na plataforma E óbvio As empresas vão continuar anunciando mais e mais Quando tem retorno Isso porque Quando eles tinham acesso aos nossos dados Eles entregavam esses anúncios para a gente E como eu disse antes Na grande maioria das vezes A gente fazia o quê? Ia lá e gastava o nosso suado dinheirinho Consumia ali nesses produtos e serviços Que são entregues Ou melhor Jogados na nossa timeline Para a gente poder estar ali Sempre vendo E se interessando Até o momento em que a gente bate o martelo E acaba comprando E aí o que acontece? Agora O Facebook não tem mais esses acessos E fica muito mais dificultoso Conseguir entregar ali um anúncio Que realmente vai ter impacto De outra forma Pensando por outro lado Se isso realmente acontecer O Facebook não vai conseguir vender tanto E as empresas vão o quê? Parar de anunciar dentro da plataforma E aí o Facebook vai em cima E faz o quê? Nananina não Meus queridos, minhas queridas Se vocês possuem iPhone E vocês não querem nos entregar os dados A gente possivelmente pode te cobrar Para vocês usarem As nossas três grandes plataformas Porém não precisa se desesperar Porque já tem também muitos fotos Discutindo a possibilidade De a gente ter a opção de escolha Entre entregar ou não os dados Se a gente escolhesse entregar os nossos dados Aí sim a gente poderia utilizar os aplicativos Sem a necessidade de pagar ali um programa premium Caso a gente queira manter os nossos dados Sempre seguros ali dentro do aparelho Sem que eles sejam acessados pelo Facebook Aí sim a gente teria que pagar Mais ou menos como acontece hoje aqui com o YouTube Que quando a gente acessa sem pagar o YouTube Premium A gente vê todas as propagandas que tem Aqui no cantinho As propagandas que tem quando você vai acessar um vídeo E quando a gente quer não ter mais essas propagandas expostas a gente A gente paga ali o YouTube Premium E os nossos dados já não são mais entregues E a gente não assiste mais propagandas Então isso já é normal no mercado Eu acredito que realmente vai acontecer isso Não vai ser uma obrigação pagar Porém, ter que escolher entre entregar dados tão pessoais É algo com o qual não agrada tanto Afinal, privacidade deveria ser uma das principais diretrizes aqui da internet Na minha opinião Eu quero saber a sua Mas comenta aqui Se você tiver o poder de escolha Você pagaria ou você entregaria os seus dados? Afinal, a gente tá encurralado, não tem pra onde ir No fundo, no fundo, eu sei Você que tá assistindo esse vídeo sabe Que nessa guerra entre Facebook e Apple Quem sai perdendo são os consumidores Afinal, de uma forma ou de outra a gente vai ter que entregar algo Ou a nossa privacidade Ou o nosso suado dinheirinho Não tem pra onde ir, não é mesmo? Fazer o que? E o vídeo foi isso mesmo, gente Essas foram todas as polêmicas que a gente tinha pra conversar A iOS 15 mal foi anunciado E já tá causando todo esse alvoroço aí Com a possibilidade dos iPhones 6S, 6S Plus e SE Não serem atualizados E por causa do iOS 14.5 Ainda correr o risco da gente ter que pagar Por serviços e produtos que sempre foram gratuitos pra gente Gratuitos muito que entre aspas, não é mesmo? Afinal, a gente tá sempre ali Entregando algo muito importante Que é a nossa privacidade E é aquele negócio Se ficar, o bicho pega-se e correr O bicho come Então não tem muito pra onde ir, não é mesmo? Bom, se você curtiu já sabe o que fazer Antes de ir embora já deixa o seu like Não sai do vídeo sem deixar o like Isso motiva cada vez mais trazer conteúdo pra vocês Se não se inscreveram no canal ainda Não se esqueçam, se inscreva aqui embaixo A sua opinião é muito importante Então deixa um comentário E se não me segue nas outras redes sociais Facebook, Twitter e principalmente Instagram Que é lá onde eu tô sempre mais ativo Tentando conversar o máximo que eu posso com vocês Então se vocês tiverem alguma dúvida Ou quiserem conversar somente comigo É só mandar uma DM lá Que eu sempre respondo na medida do possível, beleza? Me segue lá também E eu vejo vocês na próxima Até mais Falou!